Dando continuação aos oradores inscritos desta tarde, passo a palavra ao senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, eu confesso que de ontem para hoje, eu fiquei tão indignado com o que eu vi numa declaração de uma socialite sobre a filha do ator Bruno Gagliazzo e da Giovanna Ebanque, que eu confesso que eu acordei a segunda-feira pensando em que Brasil a gente está, que sociedade doente é essa que a gente está. E confesso que no começo a minha posição era de indignação, de raiva. Eu chego à conclusão que a gente tem que combater o ódio, e eu quero parabenizar o Bruno Gagliazzo, que foi para a justiça, e que postou ontem uma frase da Angela Davis. A Angela Davis dizia, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista. Temos que ser antirracistas. Então eu quero primeiro cumprimentar a postura do casal, que for à frente, for à justiça, lutar contra o racismo. Mas eu, no primeiro momento, o meu sentimento era de raiva, de indignação. E eu acho que tem que ser sempre, tem que ter indignação. Mas eu acho que a gente não pode se afastar. E eu queria me dirigir aos dois, ao Bruno e à Giovanna, dizendo o seguinte, tem uma corrente de amor de muita gente nesse Brasil que ficou indignada e que está trazendo solidariedade. Uma corrente de amor. Você sabe que o Nelson Mandela, na sua biografia, tem uma frase que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está vendo. E a frase dele, no livro, diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Eu acho que a resposta que o Brasil tem que dar a esse caso é isso. Uma corrente de amor. Uma corrente de solidariedade. Agora eu vi tanta gente, eu fico me perguntando onde estão aqueles defensores das crianças que foram protestar em museus, falar sobre arte. Onde estão eles agora? Repudiando esse ato criminoso de racismo. Onde estão aqueles que foram protestar nos museus, que não falaram nada sobre o garoto que na semana passada passou fome e desmaiou numa sala de aula aqui em Brasília. Então, eu quero começar a falar tocando nesse assunto. Porque segunda-feira passada nós estávamos aqui no dia da consciência negra. E ouvimos tantos discursos, mas a prática é que nesse Brasil que teve 300 anos de escravidão foi o país com o maior número de escravos do Ocidente. Foi o último país do Ocidente a libertar seus escravos. A cabeça escravocrata das nossas elites continua presente. E eu fico vendo, infelizmente, que não é só uma socialite que falou a esse bando de besteira que chamou a menina Titi, que é linda. Bruno e Giovanna, vocês têm uma filha linda. Vocês são uma família linda, colorida. E eu fico vendo que essa elite brasileira tem uma cabeça escravocrata, porque, infelizmente, não foi só um. Foram vários que foram para as redes sociais depois da Thaís de Araújo ter feito aquela fala, uma fala contundente sobre racismo com o seu filho. Então, o racismo tem uma característica estrutural na nossa sociedade. E essa cabeça escravocrata dessa elite, que, na verdade, nunca aceitou que pobre viajasse de avião, empregada doméstica, porteiro, essa elite com a cabeça escravocrata, que nunca aceitou que jovens negros entrassem nas universidades públicas. Eu, senador Donizete, senador Paulo Rocha, estudei medicina na Universidade Federal da Paraíba. Eu comecei fazendo medicina lá. E no meu curso não tinha um negro. Meu pai era médico. Eu vim de uma família de classe média. Não tinha um negro. Você sabe que foi uma luta para nesse Congresso Nacional. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter participado e de ter votado e de ter ajudado foi a Constituição de uma política de cotas para as universidades públicas, que mudaram a cara das universidades públicas. Saiu um estudo recente dizendo que de três estudantes universitários, dois são de classes D e E. E eu, que nunca fui atendido por um médico negro, visitei uma universidade no Rio de Janeiro e me emocionei, Donizete, porque do a turma de 100 alunos tinha metade que eram jovens negros estudantes de medicina. E daqui a pouco a gente vai ter uma primeira geração de médicos negros, de engenheiros. Claro, se esse governo não acabar com isso. E nós não vamos aceitar que acabe, porque isso é a base para a construção de uma grande democracia popular. Agora, se a reação desses setores que trabalham com o ódio é porque está surgindo uma coisa nova. Não tem nada tão forte nesse Brasil como o movimento das mulheres negras. com muita força, coletivos surgindo no Brasil inteiro. Por isso que eu encerro a minha primeira parte desse meu discurso, dizendo que a escravidão, infelizmente, ainda é uma marca presente no nosso país. E é presente principalmente, senador Paulo Rocha, quando a gente vê a aprovação de uma reforma trabalhista como essa, que vai penalizar os mais pobres, que rasga a Constituição, não há direito mais a salário mínimo, o trabalhador passa a receber agora por hora, sem seguro-desemprego, sem direito à aposentadoria. É a marca dessa sociedade escravocrata que ainda está presente em nosso país nesses dias. Mas minha solidariedade, meu abraço a Bruno e a Giovanna, pela determinação de luta, de seguir em frente e cobrar, foi cometido um crime. Racismo é crime. E vocês estão de parabéns, eu não conheço, conheço pela televisão. Mas quero dizer que não se abalem, não se abalem. O ódio, a intolerância nunca vai vencer o amor. E a frase que o Bruno Gaglias postou ontem no Facebook é a frase que tem que ser ressaltada da Angela Davis. numa sociedade racista. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Senhor presidente, eu quero aqui hoje falar também sobre a reforma da Previdência. Porque esse governo que está aí moribundo, impopular, com apenas 3% de aprovação da população brasileira, quer aprovar uma reforma da Previdência criminosa contra os trabalhadores. E está mentindo muito, gastando R$ 100 milhões na televisão de propaganda, dizendo que está combatendo privilégios. Eu vou aqui explicar a vocês, ele não está combatendo um privilégio sequer. É absurdo dizer que um professor universitário é culpado por uma crise ou um policial militar que trabalha aí em condições de dificuldade pelo país afora. Primeiro, dizer o seguinte, que nós vamos ter semanas decisivas. O governo fala em botar para votar a reforma da Previdência no próximo dia 6 de dezembro. Eu, aqui para nós. Não acredito. Eles sabem da dificuldade de aprovar essa reforma, porque deputado e senador que votarem contra os trabalhadores vão ter muita dificuldade de serem eleitos no próximo ano. E as centrais sindicais acabaram de chamar uma greve geral para o próximo dia 5. A ideia é parar tudo contra a reforma da Previdência. Amanhã, inclusive, vai ter uma mobilização dos servidores públicos federais aqui em Brasília. É uma mobilização contra o desmonte do serviço público, contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que é uma medida provisória, senador Paulo Rocha, 805, que fala em congelamento de salários para o funcionalismo público e aumenta de 11 para 14% o percentual de contribuição previdenciária. Ou seja, voltamos à época do governo Fernando Henrique Cardoso, onde foram oito anos sem aumento de salário para os servidores públicos. Só que agora é redução, porque eles congelam e aumentam a contribuição previdenciária. Quero falar da importância da decisão da Igreja Católica de distribuir santinhos com a cara dos deputados e senadores que votarem a favor dessa reforma da Previdência. Mas vamos lá, eu quero aqui explicar didaticamente para você os principais pontos da reforma da Previdência. O primeiro é que o Temer, que se aposentou com 55 anos, ele quer levar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos homem, 62 anos mulheres. Senador Paulo Rocha, um trabalhador que entrar, começar a trabalhar com 16 anos, vai ter que trabalhar 49 anos até os 65 anos. Quando chegar lá, a idade mínima vai estar em 70, porque a idade mínima eles colocam 65 agora, mas vai subindo. Então, ele vai ter que trabalhar, quem começar a trabalhar com 16 anos, vai ter que trabalhar 54 anos para se aposentar os 70. Quem entrou aos 18, vai ter que trabalhar 52 anos para se aposentar os 70. Agora, os senhores sabem, a expectativa de vida da população em alguns estados brasileiros? Pois bem, Maranhão e Alagoas, a expectativa de vida é de 66 anos. Ao estabelecer a cidade de 65, ele está impedindo que o trabalhador se aposente. Vou dar outro exemplo, estados do norte, Rondônia, Amazonas e Pará, a expectativa de vida é de 68 anos. você sabe que no Brasil a possibilidade de um trabalhador da classe C não chegar aos 65 anos é de 37%. Na Suécia é de 13%. Mas não é só nos estados do norte e nordeste. Na verdade, aqui, a verdade é o seguinte, os mais pobres morrem antes por problemas, não tem um sistema de saúde que funcione adequado para ele, por várias questões. eu vou dar o exemplo a vocês em São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país. Antes de entrar em São Paulo, com sua permissão, e tem a ver com Vossa Excelência, o pessoal que está em cima é seu conterrâneos, são o pessoal do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Opa, eu sou de João Pessoa, eu sou senador pelo Rio de Janeiro, mas eu tenho muito orgulho de ser paraibano, de ser de João Pessoa. Vocês são de qual universidade? Eu estudei direito no Federal da Paraíba, no Imposto de Médicínio. Quero cumprimentar a todos. Vou dar outro exemplo para vocês. Cidade de São Paulo, eu estou falando da cidade de São Paulo. Nas regiões mais pobres, olha só, cidade de Tiradentes, sabe qual é a expectativa de vida? 53 anos, Anhanguera, 54 anos, é claro que nos bairros ricos devem ser 78, mas nos bairros mais pobres é esse. Jardim Ângela, 54 anos, Grajaú, 56 anos, Iguatemi, 57 anos. Então, senador Paulo Rocha, essa reforma da Previdência vai impossibilitar a aposentadoria do povo mais pobre. Mas na propaganda da televisão, o que é que eles dizem? Não, a proposta era de uma contribuição de 25 anos. Nós vamos reduzir para 15, de 25 anos, vamos reduzir para 15 anos. Só que eles não falam o seguinte, se você contribui 15 anos, só recebe 60% do salário. Para você ganhar o salário na integralidade, você vai ter que trabalhar, sabe quanto tempo? 40 anos. E a gente sabe que no mercado de trabalho ninguém trabalha 40 anos consecutivos. Tem período que a pessoa fica desempregada, que não contribui. Aí ele fala dos privilégios, pois bem, eu vou dar o exemplo de uma professora. A professora hoje tem direito a aposentadoria especial. Os policiais também. No caso de um professor homem, 30 anos. Numa professora mulher, 25 anos. Digamos que a professora entra no magistério com 30 anos. Ela está com 50. Ela falta cinco anos para se aposentar. Sabe quanto tempo ela vai trabalhar mais, senador Paulo Rocha? Para ter que se aposentar com salário integral? Ela tem 50, ela teria que trabalhar mais 5. Ela vai ter que trabalhar agora mais 20. Porque, para ter os 40 anos de contribuição, ela só vai se aposentar com salário integral aos 70 anos. Vou dar um exemplo de um policial também que entrou com 30 anos. O policial entrou com 30 anos. Quando ele tem 55 anos, está faltando 5 anos para ele se aposentar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar mais 15 anos até os 70 anos para ter aposentadoria integral. Então, Michel Temer, cadê o combate aos privilégios? Dos altos salários do poder legislativo? Dos altos salários do poder judiciário? Os senhores sabem que tem desembargador nesse país ganhando mais de 100 mil reais. Eu mesmo apresentei um projeto aqui para diminuir o salário de senador e deputado em 20%. Mas não tramita. Eu fui relator de um projeto da senadora Glaze. Aqui, não sei se todos sabiam, aqui tem 14º e 15º salário. E a gente conseguiu acabar. Eu fui o relator desse projeto para ter só 13º, porque nenhum trabalhador tem 14º ou 15º. Aqui tem mais de dois meses de férias. Eu sou autor de um projeto para ter um mês de férias só. E o poder judiciário? Com quantos absurdos que existem no poder judiciário? Mas isso, senhor Temer, o senhor não mexe. O senhor só está mexendo nos trabalhadores que ganham um, dois, três salários mínimos e nos servidores, nos funcionários públicos como professores, como policiais, que são batalhadores e tinham que ser privilegiados. Porque, na verdade, um policial coloca a sua vida em risco a cada dia nesse país. Veja a quantidade de policiais mortos no Rio de Janeiro. Aí o senhor está acabando com a aposentadoria especial do policial? De um trabalhador importante como esse? Do professor? Porque todo o resto é mentira. Agora que ele vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar com salário integral? Vai! qual é o policial que vai aguentar trabalhar 40 anos? Não vai ter nem condição física lá à frente. Então, o que os senhores estão promovendo aqui é um absurdo que penaliza o povo trabalhador e os senhores estão mentindo com a campanha de propaganda, gastando 100 milhões numa campanha de propaganda na Rede Globo. Bom, senhor presidente, tem mais um ponto que é importantíssimo nesse caso aqui. É que hoje, no caso da Previdência, você faz o seguinte, você tem a contribuição da vida inteira, você descarta os 20% de menor contribuição para você ficar com salário maior. A regra é essa, é 80% das maiores contribuições. Eles estão acabando com isso também. Agora, pela proposta, não se descarta mais os 20% menores. É pelos 100%. Isso aí vai reduzir o salário do aposentado de algo em torno de 15% a 20%. Para os servidores públicos, é importante falar para os servidores públicos. Eu tenho aqui, por exemplo, estamos sendo assistidos por vários funcionários aqui que trabalham no Senado. Pois bem, para o servidor público é o seguinte, quem entrou depois de 2003 só vai ter aposentadoria integral se trabalhar 40 anos. 40 anos. Para os que entraram antes de 2003, só vai ter aposentadoria integral se chegar a 65 anos, homem, 62 mulheres. Se aposentar antes disso, tem um percentual a menos. Então, o fato é esse. Essa coisa de contribuição de 15%, isso aí significa receber um salário 60% da aposentadoria do que é o salário. É um corte grande. um funcionário público que trabalhar 25 anos vai receber 70% do salário na aposentadoria. Então, todo o resto é conversa desse governo. Então, eles estão querendo dizer que é uma reforma palatável. Diminuímos o tempo de contribuição de 25 para 15. Conversa. 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 É enrolação do governo. É por isso que eu quero encerrar esse ponto aqui, senador Paulo Rocha. Pedindo ao povo brasileiro mobilização. Volto a falar que amanhã os servidores públicos vêm para Brasília. Vamos fazer uma marcha. Mas é fundamental, pessoal, que a gente faça uma grande greve geral que mostre que é uma greve ampla. Na primeira greve desse ano, nós paramos esse país. E foi a greve que o centro da reforma da Previdência. E a gente conseguiu colocar muita gente nas ruas, em especial os professores. professores da rede pública e da rede privada. É importante que a gente mostre, na verdade, o nosso diálogo, a nossa disputa vai ser na comunicação, senador Paulo Rocha. Na narrativa. Porque, de fato, é muito dinheiro para fazerem propaganda mentirosa, falando de privilégio. Eu quero que eles me apontem onde é que estão mexendo em privilégios. Não tem lugar nenhum. É só conversa. Eles fizeram uma pesquisa, devem ter feito uma pesquisa qualitativa e, visto que o povo brasileiro, com razão, não aceita esses privilégios, esses que existem, principalmente nos altos cargos do serviço público. Aí, daí, eles bolaram uma peça publicitária que não tem nada a ver com a reforma em si. Porque a reforma em si, volto a dizer, é toda contra o trabalhador e contra o aposentado. Daqui tem uma... Desculpe, mas do ponto de vista econômico, isso que está sendo feito é um suicídio para o país. Você sabe, senador Paulo Rocha, no governo do presidente Lula foi criado aquele grande mercado de consumo de massas. Muita gente que foi incluída passou a consumir, gastar dinheiro, movimentar a economia. E foi feito um estudo por parte do IPEA. Qual o principal motivo para a criação desse grande mercado de consumo de massas no país? Aí se foi atrás. Estudaram o Bolsa Família. Não é o Bolsa Família. O Bolsa Família ajuda, mas o percentual é muito menor da verdadeira causa. Foram ver o salário mínimo. Claro que o salário mínimo ajudou. Mas, na verdade, o maior motivo foi o impacto do aumento do salário mínimo na Previdência. Nos governos, nos nossos governos, o salário mínimo subiu 77% acima da inflação. Aquilo aumentou o quê? O dinheiro na mão do aposentado. E foi esse dinheiro que movimentou a economia. É o dinheiro em que um aposentado, uma senhora, compra de remédio, paga uma escola do neto. Eu quero chamar a atenção para o outro efeito. Porque essa reforma trabalhista e a reforma previdenciária juntas têm outro efeito. Vão afundar a economia brasileira. hoje, 60%, hoje, 60% da economia na demanda está ligada ao consumo das famílias. Então, é esse dinheiro que movimenta a economia. O que é que o governo está fazendo? O oposto do que o Lula sempre fala, que o Lula diz colocar dinheiro na mão dos pobres para movimentar a economia. Eles estão retirando. Tanto na reforma da Previdência, que, na verdade, o que eles querem com essa reforma da Previdência é cortar uma parte da aposentadoria e impedir que outros não se aposentem, morram antes. O objetivo é esse. Eles querem que os trabalhadores morram antes de se aposentar. Então, estão tirando o dinheiro da mão dos que mais precisam. E a reforma trabalhista é a mesma coisa. Porque a reforma trabalhista, eu já disse, eu já disse, que o Lula diz